Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. A partir do momento que a gente passa o muro, já é Estados Unidos. A gente já tá na América. Aí a gente viu o carro, né, ele pediu pra gente seguir ele. A gente seguiu, a gente andou mais ou menos uns 10 minutos e chegamos no deserto. Não tem um escoacho, não? Não tem nada assim, ah, vocês estão aqui, imigrante ilegal e tal. Não tem nada disso. Esse policial tratou a gente super bem. Ele colocou lá no Google Tradutor, falou pra gente ter paciência. Até falou, por favor, pra gente esperar. Tinha muita gente nesse deserto. Na parte de cima, tinha um monte de chinês. Todos juntos, tinha família, tinha pessoas de idade. E aí, beleza. Aí a gente ficou lá, né, e o carro pediu pra gente ficar lá. O policial falou, não sai daqui, fica aqui. Aí toda hora o policial ia pra onde a gente foi encontrado. Acho que pra ver se tinha mais gente chegando. Porque como eu falei pra você, quando a gente tava andando, a gente viu policiais lá em cima. E acredito que ele ficar vendo. Aí quando vê alguém chegando, eles avisam pro policial. O policial vai lá e pega a pessoa. E aí? E aí a gente ficou nesse deserto até umas nove horas da noite. Eu lembro que eu peguei meu telefone pra desligar. Porque assim que eles chamaram a gente, pediram pra gente fazer uma fila e guardar tudo na mochila. Telefone. Pediram pra gente tirar o cadarço do tênis. Quem tinha aquelas cordinhas na blusa também. Eles têm medo de deixar ir pra imigração com isso. E a pessoa se matar lá dentro. Sei lá, sabe? Ou machucar outra pessoa. E aí tem que tirar tudo e guardar na mochila. E aí chegou duas vans. Colocou a gente dentro dessa van. E levou a gente pra imigração. A imigração é bem perto da fronteira. A gente não andou nem 20 minutos, eu acho. E aí a gente chega lá. Eles mandam a gente ficar sentado esperando um tempão. Guardam as mochilas tipo num armário. E dão um número pra gente. A gente fica com esse papel. E aí beleza. Aí a gente chega lá. Eles tiram nossas digitais. E aí é quando eles separam. Um homem de mulher. Mulher vai pra um lado. Homem pro outro. Aí a gente fica com uma pulseira. E menor de idade vai pra outro lugar. Assim que eu cheguei. Eles dão um papel pra gente preencher as informações. Com o endereço de onde a gente vai ficar aqui. O número da pessoa. Nacionalidade. Idade. E aí me perguntaram uma idade, né? Daí eu falei que eu tinha 17. Aí na hora o policial já assustou um pouco, sabe? Aí eles falavam em espanhol. Aí eu falei emancipacion. Pra ver se eles entendiam que eu era emancipada. Aí beleza. Eu tava com uma pasta com todos os meus documentos. E aí a gente preencheu tudo lá. E levaram a gente pra dentro. Aí a gente ficou sentado no chão. Já deram pra gente papel alumínio. Que é o que a gente usa pra se cobrir lá na imigração. E aí começa a chamar as pessoas, né? Aí quando me chamou. Eu dei todos os meus documentos. Ele não quis pegar a minha pasta. Eu insisti pra ele pegar. Pra ele ver, né? Que eu tava emancipada e tudo mais. E aí, ok. Aí eles dão uma pulseira. Como eu era de menor. É assim. É tudo no mesmo lugar. Só que tem vários. Vamos supor, quartos. E aí homens que ficam em um, menor de idade em um outro. E mulheres em outros. E mulheres com filhos em outro. E aí me chamaram. Tiraram uma foto de mim. Tipo com uma plaquinha de cadeia atrás mesmo. Aquela branca e preta, sabe? Sim. Com a sua altura e tal. E aí tiraram minhas digitais também. E beleza. E me levaram pra... Pra a salinha lá. Tipo um quarto. Nesse lugar tinha dois colchonetes. E o banheiro era nesse lugar. E aí tinha uma câmera que via tudo. E quando eu cheguei tinha uma menina lá. Ela tinha a minha idade. Ela já tava lá fazia oito dias. Mais ou menos. Ela era da Guatemala. E aí quando você viu que a menina tava oito dias. Você falou. Ei, vou ficar aqui oito dias. Ah, eu tenho desespero. Eu falei. Meu Deus. Será que eu vou ficar aqui tudo isso? Só que a menina. Ela tinha dezesseis. Mas quando demora muito assim. Tem algum motivo. Tipo assim. Às vezes o endereço daqui. Eu não sei. Ou é o país mesmo. Tipo. Que é da Guatemala. Às vezes. Sei lá. Sim. E aí. Eu sei que eu dormi. Eu me cobri até a cabeça com o alumínio. E dormi. Mas nesse período. Você. Você tava tranquila. Ou você tava ansiosa. Tava nervosa. Era o que que você passava na sua cabeça. Eu tava com medo de ser deportada. Por conta da minha idade. Eu não sabia como funcionava. Então eu fiquei com muito medo de ser deportada. O guarda lá me chamou. Começou a me perguntar umas coisas. E pediu o endereço da pessoa que tava aqui. Sim. Não lembrava que tava dentro do meu passaporte. Falei que tava na mochila. E aí ele não ia deixar eu mexer na mochila. Aí graças a Deus. Tinha um papelzinho dentro da. Do passaporte. Que eu não lembrava o endereço. Nem o telefone da pessoa. Que era o noivo. Que era o padrasto do meu noivo. Sim. Ele é americano e tudo mais. Então eu imaginei que dar os dados dele seria melhor. Pra mim ser liberada mais rápido. E aí ele me perguntou. Porque eu saí do Brasil. Qual foi o motivo de sair do Brasil. Com quem eu ia viver aqui. Aí eu falei com um amigo da minha família. Tudo que eu falei lá foi o que o Coyote mandou eu falar. O motivo de sair do Brasil e tudo mais. Geralmente eles mandam falar que a gente tá sendo ameaçado. Que corre risco de vida no nosso país. E aí eu tive que assinar uns papéis. Quando ele mandou eu assinar eu fiquei com medo. Porque geralmente o pessoal fala que quando você assina é porque você vai ser deportado. Aí eu fiquei com medo. Tava tudo em inglês e não entendia nada. Aí eu falei ok vou assinar. E nesse momento ele ligou pro padrasto do meu noivo. E deixou eu conversar com ele também. E aí eu fiquei mais tranquila né. Porque aí eu pude falar com o meu noivo um pouco. Ele falou se estão deixando você ligar é sinal que você vai ser liberada logo. Aí eu já fiquei toda animada né. E aí eu vi a Vanessa que veio comigo. Parada assim onde eu tava. Na porta da celinha que eu tava. E aí ela falou que já tava indo embora. Aí eu falei se eles já estão indo eu também vou sair rápido né. E aí eles já estavam sendo liberados pra sair mesmo. Isso aí tudo tá acontecendo na Califórnia né. Você tava lá na Califórnia. Sim na Califórnia. E você ia pra Boston que fica do outro lado do país. Sim. E aí como é que como é que funcionou isso aí. Como é que você conseguiu sair deste lugar. Me levaram pra outra imigração. Nessa imigração eu fiquei algumas horas lá. E aí quando eu cheguei nessa imigração mais uma vez tinha meninas que estavam lá há mais de 10 dias. Só que elas tinham 14 anos e tinha uma de 12 também. Tipo assim eu fiquei abismada com a idade dela. Caramba. Uma de 12 enfim. E aí eu dormi. Nessa imigração deram sanduíche, suco. Aí eu comi. E aí depois me chamaram. Depois de umas horinhas me chamaram. Já tava com a minha mochila. Já tava toda feliz né. Achando que eu ia pra Boston. E aí ok. Aí a gente foi até um aeroporto. Eu saí dessa imigração com um menininho pequeno. Ele tinha acho que uns 11 anos. 9. Ele era bem pequenininho. E aí a gente foi no carro e fomos pro aeroporto. Nessa hora eu pedi meu telefone né. Quando a gente tava indo pro aeroporto. A gente tava indo com dois agentes de imigração. Uma mulher e com um homem. Aí ela falou assim. A gente tá indo pra Nova York. Quando você chegar lá. Você pode usar o seu celular. Aí eu falei ok. Nessa imigração. Eu não sei a localização dessa imigração. Eu sei que a gente pegou um voo desse lugar. Desse aeroporto. E foi pra Boston primeiro. Aí fomos pra Boston. De Boston tinha outro voo pra Nova York. Aí eu já comecei estranho. Eu falei assim. Eu vou pra Boston. Por que que eles tão me levando pra Nova York? Vem que aí isso aí foi. Você não pagou esse voo né. Foi tipo. Não. É tipo o governo que paga. É o governo que paga. Sim. Porque a partir do momento que a gente passa pela fronteira. E é menor de idade. A gente fica sob custódia federal. Então assim. A responsabilidade de tudo que acontece com a gente. É da. Do governo. Enfim. Mas nesse. Nesse voo e tal. Você não era prisioneira né. Tipo. Não tava algemada nem nada. Não. Eles só algemam quando vão deportar mesmo. Aí a gente passou no aeroporto. Como a gente não tinha documento né. A gente de imigração apresentava um papel. E aí eles deixavam a gente passar. E aí a gente foi. Pegou esse voo. Eu saí do Brasil dia 15 de setembro. E eu cheguei. Aí ok né. E aí desse voo a gente foi pra Nova York. Quando a gente chegou em Nova York. Chegou uma voa pra buscar a gente. Geralmente. Quando a gente sai da imigração. Eles te mandam tipo pra um albergue. E aí quando você chega nesse albergue. Você entra em contato com o seu coiote. Ele te manda uma passagem de avião. Pro destino que você vai. Sim. Na minha cabeça. Eu imaginei que eu tava indo pra esse lugar né. E aí beleza. Aí quando a gente chegou lá no aeroporto. Chegou a van. E levou a gente tipo pra um apartamento normal. Quando eu vi que era um apartamento. Já estranhei. Falei. Que lugar é esse gente. Eu sem telefone. Como que minha família vai saber que eu tô aqui. Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí chegamos. Tipo assim. Era um apartamento grande. Que vivia pessoas normais. Só que no andar 4. Ficavam as meninas. E no andar 9. Os meninos. E aí entrei lá. Pegaram minha mochila. Revisaram tudo. Anotaram tudo no computador. E aí que eu descobri. Que eu tava em um programa. Pra menor de idade. Programa de jovens lá. Aham. Pedi meu telefone. A mulher não deixou. Ela falou que não é permitido telefone. E aí ela deixou fazer uma ligação. Aí eu liguei pro. Pra única pessoa que eu podia ligar né. Que é o contato que eu dei na imigração. E aí. É. Eu falei que eu tava nesse lugar. E aí ele falou assim. Ah. Agora eu tenho que esperar. A gente não sabe. Como era o processo. E tudo mais. E nesse lugar. O que que você fazia? Servia de que? Eu vivia com mais 12 meninas. Assim. A gente tinha de tudo né. Tinha hora pra acordar. Tinha um quarto. Cada quarto ficava duas meninas. Tinha comida. Tinha tudo nessa casa. Sabe. A gente não passava necessidade de nada. Eles davam roupa pra gente. Porque a gente não conhecia. Essas meninas eram de onde? A maioria era da Guatemala. Honduras. Só tinha uma brasileira quando eu cheguei. E ela já tava lá. Já fazia três meses. Quando eu cheguei. Puts. Aí você pensou. Eu vou durar três meses aqui. Três meses. E aí. Eu fiquei lá né. Sentada na mesa. Chegou uma menina. E ela me perguntou assim. Quem vai te receber aqui? Eu falei. Um amigo da minha família. Aí ela virou pra mim e falou assim. Ai. Você vai demorar muito tempo aqui. Nossa. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu fui pro banheiro. Comecei a chorar. Fiquei em desespero. Nossa. Esse. Você tá doido? Não. Eu não gosto nem de imaginar. Eu fiquei muito desesperada mesmo. Porque eu falo. Se a gente tem o telefone. É ainda mais fácil né. Dá pra gente se comunicar com a família. E tudo mais. Agora tipo assim. Perdida aqui pros Estados Unidos. Ninguém sabe onde eu tava. Ninguém sabe de nada. Eu demorei dois dias. Você não falava inglês? Não. Só falava um espanhol nessa casa. Em inglês. Hum. Sim. Você demorou dois dias pra quê? Dois dias pra poder falar com a minha família. Hum. Hum. E aí quando falou. Pelo menos eles ficaram tranquilos. É. Já sabia né. Porque o Danilo. Entrou em contato né. Falou que. Porque quando eu liguei. O Danilo tava trabalhando. E aí o padrasto dele. Falou pra ele que eu liguei. E ele falou com a minha família. E aí eu fiquei nesse lugar. Me fizeram algumas perguntas. E aí nesse lugar a gente ia pra escola. Tudo mais né. Você ia pra escola normal? Não. Não era uma escola normal. Era uma escola só pra gente que morava nesse apartamento. Absódico. Absódico. E aí. Mas você estudava uma matéria normal? Sim. Tipo. Tinha inglês. Estúdios sociais. Ciências e matemática. Entendi. Aí a gente ia pra escola. Sete horas da manhã. Sete horas da manhã. A gente ia de vã. Sabe. Tudo normal. E. E a gente ficava na escola até umas. Quatro da tarde. Aí a gente saía da escola. Eles levavam a gente pra parque. Independente do frio que tava. A gente tinha que ficar no parque. Tipo fazer recriação. Ficava uma hora e meia. Aí com o trânsito e tudo. A gente chegava super tarde em casa. Tipo umas. Sete e meia mais ou menos. Que doideira. Aí tinha que tomar banho. Fazer tarefa da escola. Era obrigado a fazer. E. E tinha que fazer alguma atividade. Jogar algum jogo. Não podia ficar no quarto. Aí quando dava. Nove horas. Quem quisesse dormir podia dormir. E também eles já vão assistir uma hora de televisão. O celular nunca. Nunca. Só quando a gente ia falar com a nossa família. Que era um telefone do programa. E já tinha o contato da nossa família lá. Então a gente não podia. Assim. Mexer. Eles ligavam. Quando a pessoa atendia. Eles davam o telefone pra gente falar. Entendi. E eles não davam nenhuma novidade. Assim. Ah. Você vai ficar até tal dia. Na escola. Tem tipo trabalhadores de casa. Não é que cuida do nosso caso. E tudo mais. E aí é na escola que eles fazem várias perguntas. Por que você saiu do Brasil. Aí eles investigam tudo mesmo. Por que você saiu do Brasil. Se você tem família aqui. De tudo. De tudo. E aí cada pessoa tem uma trabalhadora de casa. E aí eu contei. Eu falei a verdade. Eu falei que o meu noivo estava aqui. Porém. Eles não aprovam. Por você ser de menor. Você ir com um noivo. Com um namorado. Até com um marido. Eles não permitem. Pra você ter ideia. Se você for casada no papel. Caramba. Estão bem restritos. E aí. Eu falei. O que que vai acontecer. Meu Deus do céu. Geralmente. Quem não tem família aqui. No meu caso. Eu não tenho ninguém de família aqui. Ninguém. E o que que acontece. Quando a pessoa completa 18 anos. Eles mandam pra outro programa. E você fica até 21 anos de idade. Caramba. Você fica 3 anos aí. Eu falei. Ai meu Deus. Você pode pedir. Pra ser deportado. Pra voltar pro seu país. Só que é tipo assim. Um processo que demora 5 meses. Mais ou menos. Então eu falei. Não. Compensa eu esperar. Mas e aí. Como é que você conseguiu sair dessa então. E aí. Eu conversando. Conversando com a trabalhadora de casa. E aí eles dão direito. A tipo uma trabalhadora social. Pra te ajudar. Que não trabalha pro programa. Trabalha por fora. E aí. Ela chegou né. Até mim. E perguntou né. Se eu tinha família aqui. Eu falei que não. E eu falei que eu não queria ir pra outro programa. Quando eu tinha 18. Que eu tinha o meu noivo aqui. E tudo mais. E aí começaram a me ajudar. Aí entraram em contato com ele. O Danilo também. O meu noivo. Pegou um advogado. O advogado entrou em contato com eles. Pra tentar me tirar desse lugar. Mas mesmo assim. Não deu certo. Mas eu acredito que me mandaram pra. Deixaram eu sair com 18. Justamente por conta do advogado. Sabe? Quando você completou 18. Te liberaram. Me mandaram pra outro programa. Só que era um programa aberto. Sim. Tipo assim. Você pode sair. É meio que um lugar. Pra jovens que não tem aonde morar. E aí o governo. É. Dá esse lugar. Você pode dormir. E aí quando. Acho que. Sete horas. Você tem que sair. Você não pode ficar nesse lugar. É só pra você dormir mesmo. E aí eu cheguei nesse lugar. Me levaram dia 21. Cheguei nesse lugar. Fizeram mais uma entrevista comigo. Perguntaram. As mesmas coisas. Porque eu saí do Brasil. E tudo mais. E aí. Eu falei. O meu noivo tá vindo de Boston. Pra me buscar. Eu vou ter que passar a noite aqui. Aí a mulher falou que eu ia ter que passar a noite lá. Aí eu insisti. Falei. Não. Ele já saiu de lá. E tudo mais. Né. Aí eu falei. Ok. Então você tem que esperar lá embaixo. Aí eu fiquei lá embaixo. Esperando ele chegar. E aí quando. Oi. E aí. Quando você. Encontrou com ele. Como é que foi? Ai. Foi estranho. Não. Porque a gente. Não se conhecia pessoalmente. Ah não? Não. A gente teve um relacionamento. A distância. Três anos. Sem se conhecer pessoalmente. Porque quando eu conheci ele. Ele já tava aqui. Aí ele me deu um abraço. E a gente veio pra cá. De carro. Deu mais ou menos quatro horas. De Nova York até aqui. Que doideira. Mas sim. Mas aí. Então deu certo. Deu certo. Quando você estava esperando lá embaixo. Podia sair. Podia sair. Tava com as coisas já. Levou tudo que você tinha. Eu tinha uma mochila só. Uma mochila e meus documentos. Pouca coisa. Cara. Que loucura essa história. Eu fiquei três meses nesse programa. Três meses. Mas assim. O tempo todo foi. É. Três meses e quinze dias. Vamos dizer. Desde o momento que você saiu do Brasil. Até conseguir sair daí. Eu lembro que eu cheguei no programa dia 26 de. De setembro. Eu saí do Brasil de Aquino. Eu sei que deu nove dias. Aí eu cheguei dia 26. Nesse programa. Eu saí então dia 21 de dezembro. Faltava poucos dias pra completar três meses. Nesse programa. É. Né gente. A gente fala que. Eu falei no início. Já que a gente não tá incentivando ninguém. A fazer esse tipo de TVC. Eu acho que a sua história já. Também já não incentiva ninguém. Né. Porque ela não foi tão. Não foi o mar de rosas. Depois que eu postei o vídeo. Muita gente me mandou mensagem. Que desistiu de ver. Por conta de ver o trajeto que eu passei. E tudo mais. Pra ver mais histórias como essa. Se inscreve aqui no Boulder. E tudo mais histórias como essa.